O jogador teve tranquilidade para atirar do goleiro. Gol de oportunismo. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. De Marcos meteu o bico nela lá pra frente. Olha, pode passar a bola para os amiguinhos do mesmo time. Quando passa um cara com uma camisa adversária, tem que correr atrás. Não é possível não jogar nada. Epa! Estava no lugar certo o malandro ali pra fazer o corte, hein? Se vira bonitão. Agora você está sozinho. Fez o passe por entre os zagueiros. Javi Fuego. Colocou a bola na frente. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Já pensou? Veja só se o cidadão fura essa bola. Agora Long. O goritão estava ali muito bem posicionado pra evitar o ataque. Cuidado na cobrança do lateral pra não levantar o pé. Se não, ele anula, hein? A bola passou. A risca. A risca, meu filho. A risca daí. Pó, 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 pá. Pará, Tcharam. Está dentro do banheiro agora. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Rafael, passa pra frente. Lassana de Arrã. É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. Bateu pra frente. Agora ele já abatou a bota. Não faltam opções. Por quê? Porque quem vai mandar essa lá pro meio do pagode... Tá fora! Mas foi por pouco. Estou sabendo que você, meu filho, sabe fazer melhor que isso, não sabe? O time joga pra ele. Quase que ele faz mais um. Maravilha de lançamento. Tá embalando. Eles estão tomando culpa da defesa e no ataque. Arrepiou todo em cima dele e acabou fazendo essa falta. Amarelou pro cidadão ali e ele não pode reclamar de nada. Geron Boateng. Javi, Fuego. Javi, Fuego. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão, meu irmão. E bolaça! Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Castori. Roubou a bola. Lassana de Arra. Lassana. Lassana de Arra. Bate logo a escanteia, cidadão. Mete lá no meio do pagode. Não fica inventando moda, não. Mandou ali na marca do pênalti. Mandou a bola lá com o centro do oceano. O árbitro apita ao final da primeira etapa. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe no segundo tempo. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais velocidade. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais velocidade. Se inscreva. 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 Fernando. De Marcos. Se inscreva. 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 O que é o que é o que é o que é Na zona de Arrã, De Marcos, Série New York, eles estão tomando toda a defesa e o ataque. Trocou a bola, Série New York vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Agora, a vaca não foi para o brejo, por sorte. O gol estava madurinho, madurinha. Wilson deu um chutão para frente. Gol no novo! Foi nele! Um gol gostoso de narrar! Agora não tem jeito, malandade. Fechou o caixão. Cutucou e fez um golaço! O craque muda a história de um jogo. Não era bola para ele tentar fazer isso. Ele fez e fez um golaço. Rafaela! Rafaela! Esse gol merece uma placa aqui no estádio. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Mas olha só que golaço! O cobertura é um dos gols mais bonitos que existem. O goleiro não tinha que ir atrás da bola. Tinha que bater palmas para que ele faça uma obra de arte como essa. Está no placar! 3x0! Despaixou a bola para a frente. Geniog! É agora! Gostei! Gostei dessa bola enfiada por baixo! Despaixou lá para a frente! É isso, bonitão! Tomou a bola da Caticoria! Eles estão tomando punta da defesa e no ataque. E é só o lançamento do menino. Boa jogada da zaga! A galera vai enlouquecer com o esforço deles. A galera vai lá na arquibancada! Quase acertou! Que fomeiro! Opa! Ô, bonitão! Levanta a muringa antes de bater o escandeio, né? Passa um azeitinho nela! Opa!